Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Desde o seio materno me chamou Viu em mim algo bom e com carinho guardou Qual tesouro escondido em segredo mantido Em seus sonhos de pai quis me confiar O cuidado da vida, herança bendita Meu Deus quis em mim revelar seu amor Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Quis que eu viesse ao mundo para ser Um milagre da vida se multiplicar E me dizes por que te amei e te escolhi Ouve o grito que vem sufocado de dor Torna outro mundo possível como desejei Promessa que eu faço em desejo não ficar E me dizes por que te amei e te escolhi Toda vocação vem de Deus E toda resposta só vem do amor Toda missão é um jeito que Deus Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Toda missão é um jeito que Deus Toda missão é um jeito que Deus Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor Encontrou pra fazer a resposta valer esse amor